Olá, aqui é a Vivi Alves do canal Minha Moda Digital e nesse vídeo aqui eu não vou aparecer. Eu vim aqui para trazer um ajuste para vocês que foi uma dúvida de uma colega minha costureira, de um grupo que eu faço parte de costura, e ela falou que queria fazer um ajuste na calça que a cliente pediu para fazer, só que ela não quer perder esse rebite, que é esse detalhezinho que tem na lateral da calça. Tem uns que são até mais bonitos, o dela estava lindo com detalhezinho aqui embaixo, então ela não queria perder. Só que assim, para você fazer esse tipo de ajuste, se for muita coisa aqui, não tem como. Você vai ter que deixar bem claro para a sua cliente ou para o seu cliente que ele vai perder e não tem como, só que para isso você precisa deixar a pessoa muito ciente, para depois você não ter nenhum problema. Então quando você for marcar, um exemplo, você precisa tirar tudo isso aqui na lateral, vai fazer aquele ajuste na lateral, nela toda, que está toda larga. É impossível fazer e não perder isso aqui, correto? Mesmo que você venha apertar aqui embaixo, vai dar defeito. Por quê? Eu particularmente gosto da calça com a cintura alta, isso aqui é a cintura alta. Vamos supor que eu tivesse que apertar tudo isso aqui e tirar por baixo, tirar aqui dois dedos, que é o que muitas costureiras fazem. O que vai acontecer? Automaticamente vai descer isso aqui e não vai ficar legal. Então vou acabar perdendo o modelo da calça e não é bom. Então dependendo da medida, você pode tirar um pouquinho daqui e só um pouquinho daqui. Vou mostrar para você como é que você vai fazer. Vamos supor aqui, você vai tirar aqui um dedo de cada lado e só um dedinho aqui. Está vendo que a parte de trás é sempre maior, então se você tirar um pouquinho não vai dar defeito. Já fiz isso e deu certo. Então você poderia estar tirando aqui, só essa parte que é o que está sobrando e não vai dar defeito na calça. Não vai descer tanto essa parte da frente que ela vai manter, só vai descer um pouquinho mais atrás. Também não pode fazer muito para não ficar ruim. Fazendo dessa forma, vai tirar esse excesso que tem aqui, que fica largo no quadril. Tudo isso vai depender da medida, se vai apertar muito, se não vai. Você precisa avaliar muito bem. Então vamos lá. Vamos supor que você precisa apertar somente essa medida aqui, que é de um dedo de cada lado. Eu vou fazer um ajuste mantendo esse rebite e não vou tirar. Aí vamos supor que a medida que eu preciso tirar vai ser de um dedo de cada lado. Eu não vou fazer aquela costura grosseira aqui do lado porque além de incomodar fica muito feio. O que que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui na lateral e vou tirar esse excesso aqui por trás. Ela já até tem uma pencezinha aqui, eu vou aproveitar para tirar. Então eu vou desmanchar esse cós e tirar o excesso tudo aqui por trás e vai ficar um acabamento perfeito. Bom, aqui eu já tirei as pences que já tinha e vou desmanchar esse cós que vai ser daqui, tá? Você pode medir aí, tipo, dois dedos daqui até aqui. Não vai desmanchar ele todo. Como esse aqui tem correntinha, fica muito mais fácil para você desmanchar. Olha, é só puxar. Para não correr risco de você desmanchar a peça toda, você vem aqui, dá um pique que é onde vai parar a correntinha. Aí agora, para você tirar esse passador de cinto, ele tem uma costura bem pequenininha, tá vendo? Eu costumo fazer assim, só que você precisa ter muito cuidado e muita atenção na hora de fazer isso. Eu gosto de usar esse estilete que ele não está muito amolado, então não vai correr o risco de acabar rasgando o tecido. Eu venho aqui por dentro com bastante cuidado e vou passando para poder soltar essa costura aqui de dentro. Olha, dá menos trabalho, tá vendo? Sai perfeitamente e não estragou o tecido. Aqui, ó, só você vir tirar a costura que já estava anteriormente e não estragou. Aí eu faço nisso em todos os três passadores. É um detalhe muito importante, você viu que eu tirei as marcações porque essa calça é minha. Então, isso é exatamente a medida que eu vou ajustar. Mas nunca faça isso, tá? Você precisa deixar com o alfinete ou você vem com o giz e marca para você não perder essa marcação e depois acabar dando problema, né? Na calça, ou ajustar demais ou ajustar de menos. Agora, você vai precisar trabalhar com a fita métrica. Por quê? Você precisa saber exatamente quanto que você vai tirar aqui dessa costura, desse cós. Aqui deu 1,5 cm, tá vendo? No caso aqui vai ser 1,5 cm para um lado, 1,5 cm para o outro, que vai ser um dedo de cada lado. Eu vou tirar ele todo aqui por trás. Primeiro você desmancha só um pouquinho aqui, tá? Não vai desmanchar o cós todo, é só essa costurinha aqui de cima. Que essa costura aqui, ela vai ser embutida. Então, não vai aparecer nada por fora. Tirei. Aí, aqui, se essa etiqueta, você pode retirar ela, depois você prende novamente. Aí, uma observação. Aqui são os passadores que eu tirei. Para não correr o risco de você perder o passador, perder a etiqueta, o que que você vai fazer? Prende todos eles juntos. Olha. Porque, às vezes, na correria, você pode acabar, sei lá, esquecendo, deixando em algum lugar. Deixa assim, ó. Simples. Coloca um alfinete e pronto. Tá seguro aqui. Então, 1,5 cm de um lado, 1,5 cm do outro, vai dar 3 cm. Então, você vai pegar esse cós. Como eu falei, a gente vai tirar tudo aqui por trás. Acho que tá dando pra entender. Vai ver onde é o meio dele. O meio dele é aqui. Você vai dobrar por dentro. Vai pegar o alfinete e a fita. Olha, você vai marcar aqui 3 cm. Tá? É exatamente isso aqui que você vai tirar. Depois que você costurar, você pode até cortar e deixar isso aqui aberto e não tirar tudo por questão de segurança. Porque se a sua cliente, ela engordar um pouquinho, vai ter o tecido aqui por dentro pra você poder alargar depois. Então, a marcação do cós já foi feita. Eu posso tirar isso aqui. Só pra deixar bem explicado a questão aqui que eu falei do cós, pra você não ter dúvidas. Lembra que eu falei que no cós era 1,5 cm pra cada lado? Aqui, eu medi ele assim, dobrado e coloquei 3 cm, certo? O que acontece? Aqui, se você abrir, quando você abrir, ele vai dar 3 cm, que no caso vai ser 3 cm pro lado direito, 3 cm pro lado esquerdo, que eu preciso tirar desse cós. Então, por isso que aqui eu fiz desse jeito. Se você for abrir aqui, a marcação que eu fiz, vai dar 6 cm, que é o que eu preciso tirar da extensão do cós. Agora que vem a parte principal. Como que eu vou fazer esse ajuste aqui sem tirar o rebite? Nesse caso aqui, eu não vou ajustar ela toda até embaixo. Então, vai dar 1,5 cm aqui no quadril. Vou vir morrendo com 1 cm e diminuindo mais aqui. Agora, eu preciso desmanchar essa parte aqui de fora, que é o pês-ponto. Aí, depois que eu tiro esse pês-ponto aqui de fora, eu preciso desmanchar essa peça até mais ou menos na altura do quadril, que vai ser até onde eu vou ajustar. Lembrando que se você for ajustar ela toda até lá embaixo, não vai ter como você reaproveitar esse rebite, senão vai dar defeito. Porque aqui eu vou tirar somente da parte de trás. Não vou mexer na frente e não posso tirar demais, senão vai ficar ruim. Aí, agora, eu preciso tirar aquele 1,5 cm do quadril que eu falei. Como eu não posso mexer nessa frente para não perder o rebite, o que que eu vou fazer? Eu preciso marcar o dobro e vou tirar aqui da parte de trás, 3 cm. Por que que eu falei que passando disso você não pode fazer desse jeito? Porque vai perder muito aqui atrás e vai acabar dando defeito. Então, aqui, olha, aqui eu já venho diminuindo um pouco. Ó, 3, aí aqui 2, eu já venho diminuindo, tá vendo? Que o problema tá mais aqui. É importante, antes de você marcar para fazer a costura, você precisa colocar o acabamento de viés, porque depois vai ficar ruim para você passar isso aqui no overlock. Então, só nessa parte aqui, você vem e coloca um viés, costura ele aqui, ó, na pontinha, só para fazer esse acabamento, tá vendo? Vai ficar assim. Depois aqui você vai poder vir e passar o overlock. A costura. A sapatilha que eu falei que eu vou usar para poder costurar aqui bem na pontinha e não estragar o rebite é essa aqui, olha. Essa minha máquina é industrial, mas tem essa sapatilha para a máquina doméstica também. Ela é bem fininha, tá vendo? Aí a costura ela passa bem aqui na pontinha, isso aqui é uma sapatilha para zíper. Aí aqui na parte da frente, vou colocar o viés, vou tirar aqui esse excesso de linha, não tô cortando, só essa sujeirinha mesmo que fica. Olha, vai ficar exatamente assim, tá vendo? O acabamento fica certinho, não vai ficar desfiando. Agora sim, eu venho e coloco essa sapatilha, do zíper invisível, para costurar ali bem na pontinha. Olha como é que ficou. Como eu falei, olha, eu tô tirando somente a parte de trás, não vou mexer em nada na frente. O rebite tá aqui, tá vendo? O rebite tá aqui. Agora eu preciso ter muita atenção, muito cuidado para eu poder não quebrar a minha agulha, quebrar a máquina também. Então aqui, olha, eu venho bem na pontinha, com bastante cuidado. Passou do rebite, tudo bem. Aí você já pode continuar costurando sem preocupação. Tirando o alfinete. Aqui eu tô usando uma linha preta, porque a costura dela por dentro é escura. Mas por fora, no pós, eu vou rebater depois com uma linha de pês-ponto. Tá ficando assim. Agora eu vou te dar uma dica. Se você não tiver overlock e não quiser passar um zigue-zague aqui nessa parte, você pode vir e colocar o viés também. Vai ficar aquele acabamento perfeito. O ajuste já foi feito. Você olhar aqui na frente, olha. Tá perfeito. Continua com o mesmo detalhezinho. Agora a gente vai ajustar o cós. Isso aqui é praticamente um ajuste de cós e gancho. Só que fazendo de um jeito diferente, tirando somente a parte de trás. Aqui eu vou apertar. Como eu marquei, já expliquei pra vocês. Aqui, como eu falei, você pode abrir isso aqui, pra não ficar muito grosseiro. Você vai fazer isso aqui, ó. Eu não tô cortando, eu não tô tirando nada daqui. Eu só abri. Tá vendo? Tá vendo? Aí depois eu venho, faço isso aqui. Vai ficar bem melhor. Não vai incomodar. Coloca um fidente aqui só pra facilitar depois na hora de fechar. Bom, agora que eu já fiz dos dois lados, eu não mostrei, mas você vai fazer o mesmo processo dos dois lados. Eu vou bater novamente aquele pês-ponto que tinha aqui fora. Vou bater aqui. E aí sim, eu vou jogar essa costura aqui pra trás. Se você não tiver linha de pês-ponto, que é essa linha aqui bem grossa, própria pra jeans, você pode comprar uma parecida ou ver se você tem daquelas finas e usa ela com um fio duplo. Aí aqui eu preciso passar essa costura bem na pontinha aqui. Eu acho que tá dando... vai dar pra entender. Faço o retrocesso. Se você estiver fazendo com uma máquina doméstica, dá pra você fazer aquela mosquinha, que é o zigue-zague bem pequenininho. Olha, ficou perfeito o acabamento. Agora que eu já fiz dos dois lados, eu vou fechar esse cóis. Como que eu vou fazer? Primeiro eu passo uma costura aqui, agora que eu já coloquei a linha de pês-ponto, pra fechar essa parte de cima do cóis. Lembrando que ele tá aberto, tá vendo? Não vai ficar grosseiro na hora de costurar. E pra prender o cóis, você vai fazer o quê? Você vai vir com o alfinete, pra que ele não fique torto, quando você começar a costurar, pra ele não sair do lugar. Aí aqui, você vai jogar pra trás. Aqui nessa parte, como vai ficar muito grosseiro, se você quiser, você passa o ferro ou bate com o martelo, pra poder amaciar um pouquinho esses jeans. Porque depois que, olha, que eu jogar pra dentro, ele vai ficar bem grosseiro. Aí aqui, ó, eu venho marcando ele todo com o alfinete. Aí você tenta ter o cuidado pra passar a costura bem exatamente onde já tinha a costura dela anteriormente. Que aí, dessa forma, não vai dar a entender que a calça foi ajustada, foi costurada, né? Aqui você não precisa correr. Pode fazer com bastante calma pra essa costura, ó, tá vendo? Fica toda certinha. Esse aqui é o segredo de um conserto bem feio. Aqui eu já terminei. E como você pode ver, olha, a costura ficou toda certinha. E aqui atrás, ficou a sobra, assim, dessa forma. E o principal, aqui na frente, continuou com o rebite. E aqui você não vê nenhuma emenda. Tá toda certinha. Agora é só prender os passadores e a etiqueta. Bom, serviço finalizado. O ajuste já foi feito. Como você pode ver, não ficou com defeito nenhum. Porque eu tirei somente aquela medida. Foi um centímetro e meio pra cada lado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aí. E se tiver ficado com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te respondendo e vou te ajudando pra você fazer essa peça também. Ou melhor, fazer esse conserto. Um grande beijo. Tchau.